O Pai do Recivante, o sol da liberdade é a esconde, liberou o sonho da paz e verdade, o Senhor, desce a igualdade, conseguimos a vida e a morte. Em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito a própria morte. Pátria amada, entramada, salva, salva, trazendo o sonho e vencer o raio vívido, com amor e esperança a terra desce. Em teu formoso céu risone líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as berras fortes, fábricas do colôsso, em seu futuro espera essa grandeza, terra adorada, em todas as mil és tu, Brasil, a paz e amada, os filhos deste sol és o mar de ti, a paz e amada, Brasil. Legenda Adriana Zanotto Amém.